O consumo de frutas da estação, além do sabor, se torna economicamente mais viável. Com o início da colheita do Citrus, a grande oferta dessas variedades estimula não apenas o consumo in natura, mas também a preparação de receitas. No programa de hoje, a receita vem da região Centro-Serra do Rio Grande do Sul. Nós vamos aprender a fazer o creme de laranja com nozes. Confira! Música Hoje, nós vamos falar sobre a laranja. Estamos em plena colheita do Citrus, no estado do Rio Grande do Sul. E a laranja é encontrada na maioria das propriedades rurais. A laranja é rica em fibras e vitamina C, podendo ser consumida in natura ou na preparação de doces, tortas, cucas, bolos. Nós vamos aprender a fazer a receita de creme de laranja com nozes. A noz também é encontrada nas propriedades rurais e estamos em plena colheita no estado do Rio Grande do Sul. Vamos à receita? Música Esta receita é dividida em duas partes e nós começaremos pela primeira parte, que é o creme de laranja. Para essa primeira parte, nós vamos precisar de um litro de suco de laranja já coado. Podemos utilizar a laranja para suco, a laranja de umbigo. Aqui, nós vamos evitar de utilizar a laranja do céu, porque ela traz um sabor mais adocicado. E o que nós queremos neste creme é justamente o sabor ácido da laranja. Além do suco de laranja, nós vamos utilizar 500 ml de água em temperatura ambiente, 9 colheres de sopa ou 90 gramas de amido de milho e uma xícara e meia ou 300 gramas de açúcar cristal. Para as famílias que são adeptas à utilização do açúcar mascavo, nós podemos substituir. Utilizaremos a mesma medida de uma xícara e meia, porém, serão 240 gramas de açúcar mascavo. E já que ele não passa pelo processo de refinamento e de branqueamento que o açúcar cristal passa, ele acaba mantendo algumas propriedades da cana de açúcar e assim é mais saudável. Vamos adicionar os ingredientes na panela para começar o nosso creme de laranja. Primeiro, o suco de laranja, lembrando que ele já foi colado. A água, nós vamos acrescentar o primeiro copo e vamos utilizar parte da água para dissolver o nosso amido. Então, agora com o nosso amido dissolvido na porção de água, nós vamos acrescentar também ao suco de laranja e à porção de água que já estava na panela. E agora, vamos acrescentar o último ingrediente do nosso creme, que é o açúcar. Com os ingredientes todos na panela, nós vamos misturar novamente. E aí, vamos levar ao fogo baixo, no máximo um fogo médio, para que a gente possa fazer com que o creme vá crescendo, vá ganhando o corpo, sem grudar na parte de baixo da panela. Podemos perceber que o nosso creme já está mudando a consistência, já está encorpando, mas a gente vai continuar mexendo até que ele encorpe um pouco mais e ele comece a ferver. Quando começar a fervura, aí ele vai estar no ponto e vai estar pronto. Cerca de 10, 15 minutos, depois que nós trouxemos o nosso creme ao fogo, ele vai atingir a consistência que nós precisamos. Então, ele já está bem encorpado e ele já começou a levantar a fervura. Então, ele está pronto, a nossa primeira parte para o fogo. Com o nosso creme de laranja já morno, nós vamos colocar no refratário e vamos reservar para nós fazermos a segunda etapa da nossa receita. Pronto. Agora, este creme vai continuar esfriando para depois a gente poder acrescentar a segunda camada do doce. Vamos à segunda etapa da nossa receita. O creme de claro com nozes é super prático. Para esta etapa, nós vamos precisar 8 claras 24 colheres de sopa de açúcar cristal ou 324 gramas, lembrando que nós também podemos substituir pelo açúcar mascavo. 6 colheres de sopa de creme de leite, aqui também podemos utilizar o creme de leite feito em casa. E 2 xícaras ou 225 gramas de nozes picadas. Aqui nós já separamos uma porção para fazer a decoração do nosso doce. Então, na primeira etapa, nós vamos colocar as claras na batedeira e vamos bater até o ponto de claras em neve. Com as nossas claras em ponto de neve, nós vamos acrescentar o açúcar com a batedeira desligada. Novamente, vamos ligar a batedeira em velocidade baixa e vamos aumentando conforme o açúcar vai incorporando nas nossas claras em neve. É importante, antes de nós finalizarmos o nosso doce de claras, principalmente quando a gente utiliza o açúcar cristal, é limpar a porta da nossa bacia para que todo o açúcar incorpore nas claras. Então, a gente faz esse processo também, bate um pouco mais e aí sim, quando não restar mais açúcar, que o nosso glacê estiver bem homogêneo, ele vai estar pronto. O ponto do nosso glacê é quando ele fica completamente homogêneo, misturado, nós não sentimos mais o cristal, o açúcar e também ele fica preso aqui no nosso garfo da batedeira. Então, o nosso glacê está pronto. Vamos dar uma batidinha para aproveitar todo o glacê. E agora, com o nosso glacê firme e homogêneo, nós vamos somente agregar o creme de leite. Vamos misturar delicadamente para que o nosso glacê não perca a leveza. E esse creme de leite, ele vai trazer ainda mais leveza, ele vai ficar aerado a esse nosso glacê. Com o nosso creme de leite incorporado ao glacê, está pronto. Está bem misturado, está leve, no ponto certo. Não escorrega na colher. Agora, nós vamos acrescentar as nossas nozes picadas. Lembrando que nós deixamos uma porção separada para fazer a decoração do nosso doce depois da montagem. Com o nosso creme de laranja já atravessa, nós vamos então à montagem para poder finalizar a nossa sobremesa. Temos aqui o nosso glacê de claras com o creme de leite e também as nozes. Nós vamos colocar, então, em cima do creme de laranja, delicadamente, para que ele forme uma segunda camada. Mantendo ainda a estrutura do creme de laranja abaixo. E mais acima, o nosso creme de claras com nozes. Com a própria colher, nós vamos preencher os espaços, que ainda ficaram aparecendo no nosso refratário. E com a própria colher, nós vamos já acomodando esse nosso creme de claras, desuniforme mesmo, preenchendo todo o refratário. E vamos utilizar aquela parte das nozes que nós já deixamos para decoração e aqui vamos fazer uma decoração a gosto mesmo. Nós temos aqui, neste primeiro doce, nós utilizamos as nozes bem picadas e fizemos um quadriculado. Aqui, nós temos o mesmo doce, o mesmo creme de laranja com o creme de claras e nozes, porém, feito com açúcar mascavo, que dá uma coloração um pouco mais caramelizada, um pouco mais escura que o nosso açúcar cristal. Então, neste aqui, nós vamos somente salpicar com umas nozes. Está pronto o nosso creme de laranja com o creme de claras e nozes, a nossa sobremesa economicamente viável, nutritiva e com a maioria dos ingredientes presentes nas nossas propriedades rurais. Depois da montada a nossa sobremesa, nós precisamos levar à geladeira por no mínimo duas horas e servir logo após a retirada da geladeira. Essa porção nós já havíamos deixado pronta previamente e nós vamos provar agora o nosso creme de laranja com nozes. Bom apetite!